Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ah, porque eu não aguentava mais esperar chegar a hora do almoço, Melzinha. Mas, Amandinha, você nunca aguenta. Todo dia você fica reclamando que tá com fome. Mas é claro, Melzinha, se uma pessoa tem fome, ela tem que falar. Como é que a manjinha, o pai, a manjinha, a vovozinha, ou qualquer pessoa vai saber que ela tem fome, já não fala. Mas não é isso mesmo, que acha? Você, assim, quando tá com fominha, você fala pra quem? Pra mamãe, pro papai, pro vovô, pra titia, pra manjinha. Pra quem você fala? Pra fazer um papá pra você. Quer ver aqui pra gente saber. Mas, Amandinha, aquela criança ali é nova e ela nem te conhece. Sei lá, você não me conhece? Não é inscrito no nosso canal? Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz. Porque aqui é muita bagunça, né, Melzinha? É assim, tudo você que faz, Amandinha. Calha, eu chamo a Amandinha, bagunchela. Olá, amiguinhos. Ah, minhas princesinhas já chegaram, né? Eu vou fazer o papá delas hoje. E vou fazer também um suquinho delicioso. Ai, garxa, já Deus, que é a hora do papá. Pra fazer a nossa papinha de hoje, eu vou usar creme branco. O creme pode ser de cabelo, de corpo, algum creme que vocês não estejam mais usando. As papinhas serão de blueberry e a outra de cereja. Eu vou usar corante alimentício azul pra de blueberry e rosa pra de cereja. Vou precisar de um pouquinho de água. Eu vou usar essa batedeira aqui pra deixar a papinha mais cremosa. Mas se você não tiver em casa, você pode misturar com uma colherzinha. Não tem problema. E eu vou colocar a papinha das minhas meninas nesses potinhos aqui. Olha só como são fofos. São fofos como a gente, não é, Melzinha? Cala, Amandinha, nós somos fofos. Essas minhas meninas sempre muito convencidas. Eu vou tirar essa parte aqui, olha, pra poder pegar o potinho e colocar o creme. Vou usar um pouquinho de creme pra primeira papinha, que é a de blueberry. Assim já está bom. Opa! A primeira papinha que nós vamos fazer vai ser a de blueberry. Então eu vou colocar algumas gotinhas aqui pra diluir na aguinha. Vamos lá. Uma, duas, três. Opa! Quase quatro gotinhas. Balança um pouquinho pra misturar bem. Ah, eu acho que tá um pouquinho clara, porque quando misturar ali no creme vai ficar claro. Então eu vou colocar mais algumas gotinhas. Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três. Três gotinhas mais. Eu acho que agora vai ficar suficiente. Deixa eu mexer. Ah, eu acho que agora tá uma cor legal. Vou colocar aqui de volta na minha batedeira. Vou despejar por aqui. Olha, vai ficar uma cor linda. Agora é só colocar a batedeira no lugarzinho dela e vamos bater. Uau! Já tá ficando bem legal, hein? Olha que cor bonita que tá ficando. E também tá ficando super cremosa. As meninas vão adorar essa papinha de blueberry, hein? Olha que lindo! Pronto. Acho que já está bom. Deixa eu ver se já tá bom mesmo. Sim, olha que cor linda que ficou. Ficou um azul super bonitinho. Bem legal e bem da cor de blueberry mesmo. Então agora nós vamos guardar aqui no nosso recipiente, que é tão fofinho do Mickey. Vou colocar aqui. Eu acho que vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema. Vamos lá, vamos colocando devagarzinho pra não derramar, hein? E não fazer bagunça. Quase cheio, prontinho. Olha só como ficou uma fofura a nossa papinha de blueberry. As meninas vão amar essa papinha. Agora vamos pra segunda papinha, que vai ficar muito gostosa também. Um pouco de creme. Opa, já está bom. Vou colocar algumas gotinhas do nosso corante rosa pra fazer a papinha de cereja. Vamos lá. Uma. Duas gotinhas. Opa, sempre cai a mais. Eu acho que já está bom. Porque como é de cereja, ela tem que ficar rosinha. Então vou mexer. Deixa eu ver. Ah, a cor eu acho que já tá bem legal. Vou colocar aqui de volta. Despejando. Acho que vai ficar bem cremosinha e bem divertida essa papinha, hein? Ih, parece que vai ficar linda com uma cor super bonitinha. Uau! Olha que cor linda dessa papinha rosa. Ah, minhas meninas vão adorar essa papinha, hein? Vai ficar muito deliciosa. Maravilhosa. Tá bem rosinha. Vamos bater um pouquinho mais pra ficar bem cremosa. Pronto. Eu acho que já está bom. Já está bem cremosa. Deixa eu ver aqui. Nossa, está super cremosa. Olha só. Ai, as meninas vão adorar, hein? Tá muito bonitinha essa papinha. Vou colocar no nosso potinho. Bem fofinho também. Vamos colocar com calma pra não derramar. Ah, ficou muito linda essa papinha. Com uma cor super legal, hein? Qual a cor de papinha vocês gostaram mais, crianças? A de blueberry ou a de cereja? Escreve pra gente aqui nos comentários, hein? Eu adorei as duas. Ficou super bonito. E super cremosas. Mas, mamãe, não acabou não. Ainda tem o suco. Sim, amandinha. Agora vamos fazer suco. Pra fazer um suquinho bem gostoso, nós vamos usar a nossa máquina de suco. Então, é só abrir aqui. E tem três compartimentos. Eu vou fazer só dois tipos de suco. Então, eu vou encher um. E vou encher dois. Aqui tem de laranja, de abacaxi e de morango. Então, eu vou fazer de morango e de laranja. Vou começar pelo de laranja. Então, eu vou colocar um pouquinho de corante laranja. Uma, duas, três. Opa! Pingaram várias gotinhas. Ah, esses corantes são super sapecas, né? Eles pingam várias gotinhas. E o de morango, eu vou colocar corante vermelho. Corante não vai pular várias gotinhas, hein? Não seja sapeca. Vamos ver. Uma, duas... Ai, meu Deus! Esses corantes são mesmo muito travessos, hein? Vou colocar aqui a tampinha. Tenho duas mamadeiras das meninas. E vou usar pra pegar o suquinho. Pra pegar o suquinho, é só apertar essa parte aqui pra trás. Que o suquinho sai. Vou pegar primeiro o de morango. Vamos lá. Olha que bonitinho. Bem vermelhinho. Pronto. Já encheu a primeira mamadeira com suco de morango. Olha que delícia! Agora eu tenho outro copinho aqui. E eu vou pegar o de laranja. Vamos ver o suquinho. Olha que fofinho o suquinho de laranja saindo. Hum! Muito gostoso! Eu sei que minhas meninas vão adorar esses suquinhos. Hum! Nham, nham, nham! Nossas papinhas ficaram prontas. E suquinhos também. Essa aqui é de cereja. Temos a papinha de blueberry. Temos o suquinho de morango. E um suquinho de laranja. A primeira vai ser você, Melzinha. Qual sabor você quer? Eu que estou me olhando. Eu tejo a xabinha. Hum! Eu vou querer de cereja, mamãe. Tá bom então, Melzinha. A papinha que a Melzinha vai experimentar é a de cereja. Olha que gostoso, Melzinha. Ai, eu acredito, mamãe. Que tá uma delícia. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Mamãe. Hum! Obrigada, mamãe. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Ah, Mel. Que gostoso, mamãe. É. Eu amo verduras. Eu sei, Mel. Queria um abraço. Agora não é hora de brincadeira. É hora do papá. Eu amo beijinho. Tá bom, Mel. Agora papá. Isso mesmo. Muito bom, né? Ah, Melzinha. A Melzinha vai tomar um suco de morango pra combinar com a papinha de cereja dela. Não, Melzinha. Vamos comer. Sempre que eu dou papinha pras minhas meninas, eu dou um pouquinho de líquido pra elas pra descer no caninho. Toma, Melzinha. Bebe tudo, hein? Ah, Melzinha. Melzinha, olha só a bagunça que você tá fazendo, Melzinha. Deixa a mamãe te limpar. Para de cantar e vamos beber. Mãe, mamãe. Ah, Melzinha. Mãe, por favor. Calma, a mamãe tá te dando, Mel. Agora vamos voltar a papar. Mãe, eu tô com fome. Eu sei, Melzinha. A mamãe não terminou de te dar seu papar. A brincadeira já acabou? Calma. Não, obrigada. Brincadeirinha. Já sei. Que delícia. Obrigada, mamãe. Melzinha adora papar. É, mamãe sabe que tá gostoso. Desculpe. Tá bom. Pronto, Melzinha. Que gostoso. Isso, agora vamos tomar só o seu suquinho. Bebe um pouquinho. Que é pra descer no seu caninho e não ficar entupido. Hum. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, Mel. Já acabou de papar. Mãe, eu tô com fome. Não, já acabou. Agora fica quietinha aqui, Amandinha. Vamos lá, mamãe. Agora é minha vez, é minha vez. Vamos lá, Amandinha. Nada de bagunça, hein? Carra aqui não, bagunça que ele tem. Hum, que delícia. Hum, dó do papinha. Manda mais, mamãe, pra dentro. Calma, manda. A mamãe vai te dar. Hum, hum, como é bom, mermê, papinha. Hum, hum, que delícia. Mais um pouquinho. Hum, mais um pouquinho, mamãe. Mais um pouquinho, não. Hum, como é o dó da papinha. Anda, mamãe. Hum, muito gostoso. Hum, hum, bocão, bocão. Hum, que delícia que é a papinha. Mais, mamãe, mais. Toma, Amandinha. Hum, como é o dó da papinha. Ai, que delícia que é, mas... Hum, muito bom, hein, mamãe. É, Amandinha, muito gostoso, né? Hum, vai igual me dar chuco, mamãe. Tá bom. Amandinha, seu suquinho é de laranjinha, tá? Mamãe pode ir de qualquer coisa que eu gosto. Manda o pó dentro. Eu sei disso, Amandinha. Hum, 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 hum. Amandinha, que gulosa. Olha, você já bebeu quase metade do suco. Assim, você não vai papar. Claro que vá, mamãe. Mas dá mais pra mim que eu tô com o Shed. Ai, Amandinha. Hum, 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 hum. Ah, meu Deus. Agora mais papar, mamãe. Claro, Amandinha, sempre, né? Mais papar. Sempre, sempre, mamãe. Hum, que gostoso. Hum, hum, eu papo tudo. Ai, eu fico tão feliz com a hora do almoço. Olha, dos anos, tá... Hum, você fica feliz em qualquer hora de comer, né, Amandinha? É, cara, mamãe. A hora de comer é muito bom, não é, queixa? Ah, minha Amanda. Hum, hum, que delícia de papinha. Hum, hum, tô no papai, que gostou de meu papai. Hum, a última, Amandinha. Mãe, já acabou, mamãe. Não, Amandinha, já tá suficiente pra você. Hum, ai, como gosta de papai. Hum, que delícia, mamãe. Mas o suco não acabou, mãe. Manda pra cá esse suco. Toma, Amandinha, então. Eu, mamãe, vou beber tudo, hein? Ah, meu Deus. Tá bom, Amandinha, bebe tudo, então. Mais devagar pra não se engasgar, hein? Ó, mamãe. Mamãe, vai pra aí, mamãe. Deixa eu falar. Eu nunca me engargo com o suco. Eu achei de casa. Quer um xixi engargo com o suco? Cara, quer que o pai já bebe. Hum, hum. Ah, Amandinha. Crianças, enquanto a Amandinha ainda tá bebendo o suquinho dela, não esqueçam de dar like no nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo com seus amiguinhos todos, pra todo mundo ver como se faz essa papinha e esse suquinho bem legal. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Eu vou ficar aqui dando suquinho pra Amandinha e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tamina! Oba! Oi, minhas criachinhas! Mas hoje é o dia que a gente vai te dar bem. A mamãe falou assim. Melginha e Amandinha, eu vou fazer uma vitamina bem fresquinha pra você. Não foi, Melginha? Foi sim, Amandinha. E a mamãe falou assim. Eu vou fazer uma vitamina de molango com banana. Ai, eu adoro quando tem banana na vitamina. Porque fica super queimosa, deliciosa, chabolosa. Ai, eles já sabem que você é junhuda. Ai, fica muito bom. Mas olha, só vai ver nosso vídeo. Quem for nossa criança. Pra ser nossa criança, tem que correr aqui no canal e se inscrever, hein? Ah, amiguinhos. Não pode esquecer também de já deixar seu like. Pra mamãe saber se você gosta de vídeo de comidinha. E também tem que, quando acabar este vídeo, compartilhar com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como a gente come bastante, né, Melginha? Você, né, Amandinha? Que eu, caso, não como. Ah, tá bom. Vamos lá ver a mamãe fazer. Hum, vamos lá começar essa vitamina das meninas. Eu vou começar com um pouquinho de água. Eu também vou precisar de leite em pó. Hum, a vitamina vai ficar super gostosa com esse leite em pó que eu fiz pras minhas meninas. Vou colocar algumas colherzinhas do meu leite em pó. Super gostosinho. Uma colher. Duas colheres. E três colheres já é o suficiente pra fazer essa vitamina pras minhas meninas. Aqui em casa todo mundo adora vitamina. Moranguinho. E também a bananinha. Bananinha fica super gostoso na vitamina. Porque deixa ela muito cremosa. As meninas adoram. Uma bananinha. Um pedacinho de morango. Hum, eu acho que eu posso colocar tudo. As duas bananinhas. E os dois pedacinhos de morango. Vão ficar super gostosos. Vamos colocar aqui a tampinha. Opa! E vamos bater. Vai ficar muito boa essa vitamina. Vai ficar super cremosa e também gostosa. Vitamina de banana com morango. Dá um docinho da banana que já está bem madurinha. E um azedinho de leve do morango. Vai ficar super legal. Vamos lá! Eu vou misturar um pouquinho. Porque aqui em cima, ó. Não está se misturando com a parte de baixo. Então eu vou ajudar um pouquinho com a colher. Opa! Espirrou o morango aqui toda a lateral. Mas ficou lindo. E vai ficar super gostoso. Ah, deixa eu ver como está aqui em cima. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Hum, muito bom. Eu acho que já está bem misturadinho. Então vamos desligar. Mas parece muito gostoso. Eu estou doida para tomar esse mamajão. Eu também estou gostando, amadinha. Eu tenho aqui duas mamadeiras para as meninas. E eu vou dar para elas experimentarem. Será que ficou bom? Eu acho que sim, hein? Que ficou uma delícia. Bem cremosa e bem gostosa. Vamos lá. Olha só como ficou cremosinha essa vitamina. Hum, as meninas vão amar com certeza. Prontinho. Enchemos a primeira mamadeira. Agora vamos para a segunda mamadeira. Vamos colocar aqui bastante. Para as meninas ficarem com a barriguinha bem cheia. E poderem dormir super tranquilas. Ai, que delícia! Sobrou um pouquinho aqui. Acho que eu vou mandar para as crianças lá de casa, hein, meninas? Não, mamãe! Não manda não que depois eu como! Vocês de casa, criança, quer que eu mande esse restinho aqui para as suas bonequinhas? Se quer, já vai deixando muito like, hein? Não, não, não! Deixa para mim! Ah, essa minha amandinha sempre olhuda, né? Vou fechar esse aqui. Ficou super bonitinho. Ficou uma cor que parece cor de... Deixa eu ver aqui. Cor de goiaba? Acho que sim, né? Ficou bem diferente a mistura da bananinha com o morango. Agora é só dar para as minhas meninas. Amandinha, você vai ser a primeira. Nossa, mas vai até chover? O tempo estava bom ou vai estragar o tempo? Amandinha, para com isso. Vamos lá. Vamos beber tudinho. Claro que ela vai beber tudinho, mãe. Isso é óbvio, né? Óbvio, né? Manda a barata. Manda a barata, Amandinha. Eu mando, mamãe. Manda o barata. Manda o barata. Que delícia. Amandinha do chão. Isso que é vida, mamãe, mamadeira. Vai devagar, Amandinha, para você não se engasgar. Amandinha, não me gargo, não. Isso que é vida de pincheja da Disney. Amandinha, calma, Amandinha. Olha só, você já bebeu quase a metade da mamadeira. Mas, mamãe, eu tenho fome? Isso a mamãe já sabe, né? Mas que você tem fome. Vamos lá. Manda para cá tudinho. Manda tudo, mamãe. Ai, que delícia. Ai, como é bom, mamãe. Ei, criança de caja. Você também mama? Eu acho que não, Amandinha. Acho que as crianças têm mais de dois anos. Elas não mamam. Ah, não tem problema, não. Então, quando sua mamãe fizer uma mamagem aí, manda para mim, hein? Ah, dona Amanda. Eles não mamam na mamadeira, mas eles tomam vitamina no copo. Ah, atendi. Eu mamo na minha mamadeirão, que é muito gostoso. Eu mando o baza. Ai, essa minha manda, né, crianças? Eu mando o baza em tudo. Hum, que delícia. Adoro mandar barja. Amandinha está quase acabando, hein? Não tem problema, mamãe. Deixa acabar. Vamos dar melzinha. Quê? Nada, mamãe, nada. Ah, sei, Amandinha. Olha só, Amandinha. Acabou tudo. Ai, meu Deus do céu. Que satisfação. Melzinha, é sua vez de experimentar. Mamãe, Amandinha, falei que estava muito gostoso, né? É, ela falou. Vamos ver se você também vai achar. Obrigada, mamãe. De nada, Mel. Mãe, por favor. Estou te dando. Não, obrigada. Brincadeirinha. Fica quietinha, Mel. E bebe sua mamadeira. Oi, Melzinha. Queria um abraço. Agora não está na hora de abraço, né? Está na hora de comer. Toma. Come tudo. Ah, Melzinha. Desculpe. Tá bom. Eu amo. Que gostoso. Delícia, né, Mel? Hum. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Eu sei que não. Obrigada, mamãe. De nada, minha Mel. Deixa eu limpar sua boca. Porque você está com a boca muito suja, Mel. Você está deixando cair muito mamazão, Melzinha. Não pode. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, Melzinha. Vamos mamar. Mamãe, estou com fome. Mãe, por favor. Comidinha, por favor. Mamãe, mamãe. Já sei, Melzinha. Você não quer mais, né? Tudo bem. Não se preocupa, Melzinha. Ah, está nada. Você está botando tudo para fora. Mamãejinha. Eu já sei. Onde você quer o mamazão da Melzinha, né? É, como é que você adivinhou, mamãe? Porque é sempre assim, Amandinha. Você é olhuda. Você quer comer o seu mamá. Você quer comer as suas irmãs. Você quer comer o meu. Mamãe, você toma mamá? Não. Mas eu tomo vitamina no copo. Ah, mamãe. Até que eu posso experimentar no seu copo também. Não, Amandinha. Nada disso. Você quer o mamá da Melzinha. Não quer? Quero, mamãe. Eu quero o mamá da Melzinha. Já que ela não mama tudo, a gente não pode desperdiçar comida, né, mamãe? É, Amandinha. Realmente, a gente não pode desperdiçar comida. Então, manda para o meu bucho. Ah, meu Deus. Eu sabia, né? Manda para o meu bucho. Não pode deixar comida. É feio desperdiçar. Ah, eu já sabia disso, né, Amandinha? Hum. Hum. Desperdiça aqui no meu bucho. Hum. Desperdiça para o papai no meu buchinho. Ai, que eu me adoro, papai. Hum. 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 Ai, Jô, delícia. Olha aqui, Amandinha. Ah. Ah, que gostei. De novo. Ah. Ah. Mas, Jô, e você aí, que já estava rapando foda o meu bicho ainda like, não podem. Tem que dar like aqui. E compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Um beijo. Ah. Até o próximo vídeo. Tchau, Jô. Tchau. Tchau.